Fala rapaziadinha da tropa do manca, papo de negão aí, tamo juntão, vamo que vamo Mais um vídeo brabo, outro reactzinho Dessa vez não gostei, não gostei, não gostei da brincadeira, não gostei Papo é reto irmão, nem vi o vídeo ainda, tá ligado? Mas até as 10 pessoas que me enviaram aí, falando que botaram o meu nome na parede dos cornos Não gostei irmão, não se brinca, não se brinca desse jeito Ainda mais com um homem perigoso, igual a mim Cê é o bichão mesmo hein doido Se eu pegar quem foi, ah mané Sabe o que é? Tá arranjando ideia de não comer rabanada Tá arranjando ideia de não virar o ano, tá ligado? Mas rapaziadinha, primeiramente aí já queria desejar um ótimo começo de semana pra geral né Segunda-feira, bicho pegando, semana de natal e aquelas coisinhas né papai, vamo que vamo E pra quem tava perguntando se vai rolar a live de natal, com certeza Todo ano rola, eu acho que o ano que eu não fizer eu vou acabar morrendo Então parceiro, já virou um bagulho ali que eu tenho que fazer mano Eu vou fazer, só água de bandido ó parceiro Tropinha, Feliz Natal porra Vou cheirar fumaça Bota a cara não, bota a cara Corre não porra, corre não Mas rapaziadinha, vamo logo começar esse react aí Lembrando que eu não gostei da brincadeira, não gostei, não gostei Mas antes da gente fazer o react, pega essa visão aqui comigo rapidinho Tropinha, quero falar pra vocês sobre a 4 Rabete É a melhor plataforma pra você ganhar dinheiro se divertindo Eu e a tropa do manca, tamo jogando direto e te dá o papo Graças a Deus a grana tá caindo firme E eu fico muito feliz da 4 Rabete estar patrocinando o nosso canal Porque além de eu ganhar dinheiro me divertindo, eu ainda posso ensinar vocês também E tropinha, hoje eu vou ensinar pra vocês um jogo aí muito legal, divertido E ó, que vai te render uma boa grana Pega a visão comigo Rapaz aí, o nome do jogo é O Aviador Geral já conhece, o famoso aviãozinho Pega a visão, vou começar aqui com 120 Só pra brincar, olha só Ah, deu play, calma aí, calma aí Só mais um pouquinho Eu tenho que sair antes do avião cair e explodir Hum, tá bom, tá bom Ó, 226 Vocês viram, rápido Vou de novo, mas vou aumentar um pouquinho Vou pra 220 agora, calma aí Ó, vou começar, hein Deu play, calma aí Só mais um pouquinho Vai, 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 vai Tá bom, tá bom 429, rapaziada Vocês viram como eu fiz dinheiro em 30 segundos Rapaziada, não tem melhor jeito de ganhar dinheiro se divertindo Melhor que a 4 Rabete Rapaziada, pra você encontrar o jogo do aviãozinho lá na 4 Rabete Você vai vir aqui na descrição do vídeo, vai se cadastrar Lembrando que se cadastrando aqui com esse link na descrição Você já vai ganhar um bônus no seu primeiro depósito Que claro, né, a 4 Rabete tá deixando forte a tropa do Manca Depois você vai depositar qualquer quantia, valeu? Aí você clica em cassino Ir a todos os jogos Depois vai ter lá, escolher pesquisar E aí você digita o aviador É esse aí, tropinha Não vai ficar mais duro E o maneiro da 4 Rabete é que você tem vários métodos de sacar e depositar seu dinheiro Tem Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, entre outros bancos Até criptomoeda você consegue Vem aqui na descrição do vídeo Clica no link, já pega esse bônus de depósito Jogue com responsabilidade E ganhe muito dinheiro com a 4 Rabete Tamo junto Rapaziadinha, eu não sei onde é que foi isso Não sei, não vi o vídeo A gente vai ver aqui Mas não gostei Não gostei da brincadeira Se tiver meu nome mesmo aqui Eu vou procurar a justiça, tá me entendendo? Eu vou processar Eu vou tacar macumba Vocês vão... Rapaz, pega a visão aí Gente, quando falam que o povo amazonense é cômico Não dá pra tirar de... Amazonense, tô lá na Amazona Pô, longe pra caraca, pô Cês tão daí me perturbando? Não, não, não é possível Olha lá, boi bandido Banco Descanso dos cornos Aí, cheio de chifre Ali em cima Tempo não Só mostra aqui do meu lado O meu amigo aqui, olha O meu amigo, né Que eu gosto dele É assado Eu não gosto dele assim não E é o boi bandido Só que assim Esse espaço aqui, gente Que seria uma calçada Onde comumente em bairros Algumas pessoas... Acabou de passar uma vaca Olha só Onde muita... Foi ela que fez isso aí, viu? Chamou os outros de vaca Foi ela que fez esse bagulho aí Bagulho de boi As pessoas acabam tendo ali um espaço Pra poder descansar Aí, tecer alguns comentários, né? Esse espaço aqui, gente Mostra o nome aqui, todinho Banco de descanso dos cornos É isso mesmo, gente Agora presta atenção Ainda tem aqui os nomes, viu? Que isso? Marco Boi Ei, tadinho do Fábio, gente Do Beto Do Antônio Do Júnior Júnior não é corno O resto Não é nem Júnior É Júnior Dizem corno Como assim? Ney Heitor Galo Bial Isaac Amarildo Alain Ceará Alívio Rafael Wallace Max Negão Doido Jaime Negão? Será que é esse aqui? Negão? Não, mas Negão não é meu nome Eu achei que era meu nome Meu nome é Fernando Não tem nada a ver Nem papo de Negão Tá escrito ali Então não Não, não, não Então meu nome não tá ali não Não venha tentar jogar isso pra mim Em cima de mim não Porque eu não tenho nada a ver com isso não Socorro Marildo Alain Ceará Alívio Rafael Wallace Max Negão Doido Já Tem um monte de Negão pelo mundo Ainda mais é não Chapéu Binho Lourival Oziel Tarcís O Tarcís é corno também Manoel Marcelinho Magrão Japona Anderson Quilha Elissandro Rony Carlos Taxi Isaac Irã João Pato Rebeca Janilson Lázaro Lázaro não Meu Deus Acabou de descobrir José Codajás Dadal Coari Janderson O Bruno Maico Adilho Paulo Nilson Como assim? O Augusto João O Berg Luiz O Naldo Evani Alex Pará Acho que nem ela Ela conhece os caras Edson Raineri Edmilson Rogério Cleiton Daniel Jonas Ezinho Carlinhos Murilo Araújo Nideu Mendonça Lincoln Rosildo Binho Paulista Vanderson Maranhão Adriano Lázaro Tinga Chico Raimundo Paulinho Marquinho Helder André Marquinho Não Foca nisso aqui O Marquinho Gente A gente acabou de descobrir Que o Marquinho É corno Como assim gente? Tá aqui o nome do Marquinho Olha o nome dele Marquinho Doido Não É pra acabar Ainda tem aqui Olha Assine seu nome Não sendo suficiente isso Ainda tem gente Olha aqui ó Não vou ler isso aqui não Não vou ler porque eu não admito Lê aí Lê aí Não consegue ler isso aí Toddy? Olha gente O que ele acabou de dizer Pra mim É que nem com sócio Uma hora você será contemplado Marra pra gaiato Já pensou E tem aqui ó Tem os diferentes Tem de búfalo gente Olha ali ó Pra quem não sabe Esse chifre aí É de búfalo viu Além de ser corno Corno búfalo Aí não Esse aí é de búfalo Aí tem o outro aqui Mais aberto Pelo amor do Perequetê Gente Não acredito nisso não ó Não acredito nisso não Será que tem Eu não vou ler um comentário Que mandaram aqui Pra mim no PV Viu Eu prometi Então eu não vou ler Esse comentário da Samy né Deixa eu ver se tem aqui Tem gente aqui entrando Pra falar Será? Sobre isso Tem 20 comentários Olha o Daily Eita Que banco famoso Maria Helena Olha a mãe Lá a titia Maria José Bica também Aqui a cor Olha gente Olha tem gente falando Que não tem Johnny Não seja por isso Vou já colocar Johnny Miller O que é esse aqui é um nome e lá ele não tem nada a ver comigo não vou nem mais ver o vídeo, daqui a pouquinho vai que ela fala meu nome aí né, vou encerrar logo, tchau, tchau então rapaz, vocês viram aí, não tem nada a ver comigo, vocês estão me enviando um vídeo pode parar de me enviar, esse negão aí tem um monte de negão pelo mundo pelo mundo inteiro, você vai achar negão o que que tem a ver, o papo de negão, se ali tá papo de negão, aí não, eu pego um avião, vou lá irmão, eu vou lá pra pagar meu nome que porra é essa, não, meu nome não pode tá nessas paradas não, porque que parada é essa pô, logo eu relíquia do bagulho pô, cria de madureira, não primeiro que eu não tenho mulher, mulher não tem eu tenho mulheres, mas nenhuma delas é sumido, então eu não sou curta como ser corno, pô, não, não, não nada disso, se tá ali papo de negão, eu pego um avião e vou lá pra pagar meu nome, vou apago lá apago e deixo avisado lá, ó, se botar meu nome de novo, da próxima eu vou vir com oitão aí vai dar problema vai dar problema, irmão, cê é o bichão mesmo tamo junto tropinha, um abraço pra geral até o próximo vídeo aí, só uma zoaçãozinha tava geral me mandando esse vídeo né, tropinha me manda, eu tenho que reagir não tem jeito, e quem gostou aí se inscreve no canal, dá aquele porradão no gostei e também ativa o sininho aí pra ficar por dentro de todos os vídeos do papo de negão tamo juntão, vou partir, hoje é segunda amanhã é terça, não me diga semana já começa agitada e essa semana de natal já queria desejar um ótimo natal aí, se for o último vídeo que você for ver nosso, né, porque vai que tem gente que some, tem gente que assiste os vídeos aqui e some, volta daqui a três semanas, meu irmão, papo de negão é diário, cês tem que assistir aqui todo dia pô, mas caso você não assistir já queria desejar um ótimo natal pra você e pra sua família, valeu, tamo juntão fui be, 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 be Obrigado.